Trabalha se quiseres, as contas para se doar, cada vez mais te enterrado, dinheiro cai do céu, graças a Deus cai, graças a Deus cai, por acaso cai, graças a Deus, porque graças a Deus nós não precisamos trabalhar, graças a Deus recebemos 500 ou 700 por mês, só por rendimento, RSI, mil euros, é tudo. Eu digo, não precisamos trabalhar, trabalha quem queira, trabalha quem queira. E eu digo isto às pessoas que dizem que os ciganos não querem trabalhar, e nós trabalhamos para os impostos, e eles são chulos, os ciganos não são chulos, as segurança sociais, ou isso também, as segurança sociais dão aos ciganos porque são necessitados, porque não trabalham, os ciganos querem trabalhar, mas não dão trabalho, não dão trabalho. E as pessoas, as segurança sociais e tal, dão casas aos ciganos, dão, dão. Porquê? Porque têm famílias grandes, porque têm famílias grandes. E vocês dizem, ah, eles recebem tanto e nós recebemos aquilo, porque os ciganos fazem filhos atrás de filhos, é verdade, a verdade é uma, fazem filhos atrás de filhos. Mas, não são, eles não são culpáveis. As segurança sociais é que aumentam os RSI, os rendimentos, os abonos, porquê? Por causa das crianças, por causa das crianças. Espero que entendam a nossa parte da minha etnia, porque nós trabalhar nós queremos, não querem é dar. Prontos, e aqui vai uma, pronto, trivela. Eu mando isto, pergunto-me, portanto, novamente. Presidente, concorda ou não que há um problema com a comunidade cigana em Portugal? Não, não há um problema com a comunidade cigana em Portugal. Agora, o Sr. Deputado é que tem um problema que já foi trivela.